Estamos de volta com o nosso My Show e gente, tô aqui com o meu amigo querido. Tô aqui, cheguei. Eba! Adoro esse momento, porque ele vem assim recheado de dicas, né Cris? Muitas dicas. E hoje eu trouxe uma dica, Dani. Qual é? Pra pele madura, que a gente não aborda muito, então eu recebi muitas mensagens pedindo pra abordar esse tema. Vamos mostrar então as dicas? Então vamos mostrar as dicas, principalmente na hora de preparar a pele, né? Pra fazer aquela maquiagem, pra ficar com aquela aparência bonita. Arrasou, vamos ver então. Então vamos prestar atenção nessas dicas. A pele madura é uma pele que precisa de muita hidratação. Então é bom começar usando um tônico pra dar aquela revigorada na pele. O tônico, ele já é uma forma de hidratação, tá? Depois, a área dos olhos na pele madura também tem que ter uma atenção, né? Porque a gente tem mais marquinha. Hidratante pra todo o rosto. Você vê que antes de começar a base, a gente já tá... Tem que preparar bem, né? Isso. E um primer. O que é o primer? Ele vai camuflar poros muito dilatados, algumas linhas de expressão. Mas tem que ser um primer, Dani, pra pele madura. Não vai sair usando qualquer primer. Entendi. A base vai ser aplicada com essa esponjinha. Tem que ser uma base mais líquida, mas... Mais líquida e mais hidratante. Porque quanto mais líquida... E nada de mate, ou tem que ser mate? Não, nada de mate. Tudo acabamento acetinado, né? Pra dar aquele vício pra pele. A textura mate, ela vai acentuar um pouco mais as marcas de expressão. Isso. E pra selar a maquiagem, o pó translúcio, que é um pó bem fininho também, porque o pó mais tradicional, ele vai marcar as linhas de expressão e não vai ficar legal. Pra essa pele, é legal trabalhar os contornos, porque com o passar do tempo, o contorno do nosso rosto não vai ficando o mesmo, né? Então, um contorno com um pó mais escurinho vai remodelar os contornos do rosto, né? É interessante também marcar bem o côncavo, né? Porque com o passar do tempo, também o côncavo vai, a pelezinha vai ficando mais flácida e acaba escondendo o côncavo. Então, marcou bem o côncavo. Na parte de baixo, também é interessante esfumar com sombra, pra devolver os contornos naturais. Digamos que a pele madura é produtos mais leves, acentuar os contornos, né? Do rosto, dos olhos, mas sempre pesando menos a mão, né? Ó, eu vi ali até um cílios postiço, hein? É, um cílios postiço. O cílios postiço, ele acaba também ajudando nessa ideia de delimitar o olho, de remodelar. Olha a diferença. E você não vê aquela pele craquelada, né? Porque você teve o cuidado de hidratar. O segredo, então, é preparar a pele, né? Preparar a pele e escolher bem os produtos. Produtos leves, com texturas finas e hidratantes, pra não ter erro. Tá vendo? Eu escuto muita gente reclamando, ah, eu não tenho mais idade pra usar maquiagem. Ah, pelo amor de Deus, né? Quem diz que tem idade? Tem limite? Não tem idade, tem os produtos certos, né? Conhecer como valorizar a sua beleza em qualquer idade. Tá vendo só? Então, bora levantar essa autoestima aí, ficar sempre gata, sempre linda, sempre jovem. E se quiser mais dicas, é só entrar em contato com o Cris, não é? Isso aí. Cris Amaral Oficial, você me acha em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. É só adicionar. E, ó, não sabe o que fazer, ah, marca uma hora com o Cris, vai lá no salão, aí ele já te dá as dicas pessoalmente, já faz uma make linda em você, e aí você vai ver como pode ficar poderosa sempre, não é, Cris? É isso aí, eu tenho um curso de auto maquiagem VIP, que vai ensinar você a realçar os seus traços e ficar linda. Arrasou. Até eu vou fazer esse curso, gente, amei. Então, esse foi o nosso Bom Bom na Internet de hoje. É só adicionar. E nós continuamos com as dicas aqui no nosso My Show, é isso mesmo. E dessa vez, vamos falar de um especialista em levantar a autoestima da galera. Sim, porque quando a gente fala do cabelo, olha, faz uma diferença na vida das pessoas, não é mesmo? E é por isso que hoje nós vamos receber aqui esse querido, que é o Zezinho. Tudo bem, Zezinho? Tudo bem, Dani? Bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Olha, ele é querido demais, não só da gente aqui, mas por muitas pessoas que às vezes sofrem com um probleminha aqui, não é, Décio? Que falta um pouquinho de cabelo. É verdade. Quando falta cabelo, a autoestima vai lá embaixo. Isso é verdade, gente. Olha, tanto homem quanto mulher, não é, Zezinho? Quando dá aquela falhadinha no cabelo, já fica mais triste, já não se sente tão legal, né? A autoestima dá uma queda e eu acho, eu sempre falo assim, Sansão não quis lutar porque perdeu a força, ele perdeu a autoestima. Ele estava tristinho, daí estava esperando o cabelo dele crescer. Cabelo, eu acho que é uma das coisas que ajuda bastante no visual. Às vezes você está um pouquinho fora do peso, você está mais magro, está mais gordo, mas o cabelo sempre tem um peso maior. Ainda as pessoas têm um pouquinho de preconceito de usar porque acham que tira um pouquinho de sarro, o homem é um pouquinho mais sarrista do que o outro, mas eu sempre digo, quando é para a gente, para estar feliz, não importa, é para a gente. A gente tem que se sentir bem, não é? Sempre, sempre, com qualquer coisa. Mas isso que você falou é muito importante, tem que ser bem feito, né? Tem que ser um trabalho bonito. Que as pessoas olhem e falem assim, poxa, olha que bonito o visual, e não que falem assim, ah, olha, ele está usando um apliquezinho ali e tal, né? O ideal é não perceber, é ficar natural. E aí você tem, desde o carro básico ao carro top, e aí você vai procurar aquilo que o teu bolso, porque assim, Zezinho, mas só fica bom o top? Claro que não, ainda existe o bom senso do profissional, que precisa saber conduzir o cliente, o cliente não tem que saber o que vai ficar melhor, é o médico que diz qual o remédio que vai te curar, não é o cliente. Então, o cabeleireiro, o profissional tem que orientar qual o melhor penteado para o tipo do trabalho bem feito, você primeiro precisa ser um bom cabeleireiro, e depois, aqui é 50% o cabeleireiro, 50% o produto. Se você não souber, você vai fazer algo errado. Então vamos mostrar para o pessoal essa, como é que é. Essa é a mesma que você está usando? A mesma que eu estou usando. A minha eu desenho, eu tenho ela, a parte da frente é uma VIP, eu desenvolvo nela 100% de densidade na parte da frente, 130 atrás, isso é personalizado, tudo que você conseguir imaginar, eu consigo fazer personalizado para você. Ótimo. E tem o pronta entrega. Isso daqui é a tela mais fina que existe no mundo. Mostra assim, ó, para o pessoal de casa. É super fininha mesmo, gente. Eu não sei se na TV em casa dá para vocês perceberem, mas aqui pessoalmente eu vejo que é muito fina mesmo. Vai dar para ver melhor quando você fizer isso aqui? Olha só, é quase nada, é invisível. Isso na pele vai dar como se fosse um implante muito bem feito. Isso é a mais top de todas. Eu estou vendo que aqui assim, está um pouco brilhosinho, o que é? Eu já coloquei um pouco de cola para a gente antecipar, a colinha. Eu já coloquei a cola na parte da frente. Cada um tem uma técnica, normalmente, eu vou dar um furinho aqui agora, porque normalmente essa parte aqui é um desenvolvimento meu, a fita ela te dá um pouquinho de altura e na parte da frente eu vou colocar só a cola, ela sai o pelo como se fosse nascido na cabeça. Então tem um truquezinho. Normalmente, quando eu vou fazer na clínica, eu faço isso aqui, passo a cola aqui em cima, aqui eu tenho um tempo maior, duas horas para fazer isso. Aqui a gente tem um pouco de tempo. Ele tem que fazer em cinco minutos? Em cinco minutos, então já coloquei a cola, já adaptei para isso. Todas as peças precisam ter uma fita dupla face, isso aqui é uma fita específica para a pele, não dá alergia a nada. Muito bem. E nós vamos fazer isso. Podemos? Pode. Aqui eu tenho, já deixei preparado, tenho toda a fita em toda a volta. Olha só. Essa fita, ela dá fixação na tela para fixar a cabeça. Isso fica quanto tempo, mais ou menos, sem ter que fazer manutenção, trocar fitas, coisas assim? Dependendo da época, por exemplo, no calor, 15, 20 dias, no inverno um pouco mais. Porque a gente acaba suando bastante. Acaba suando mais. E aí é relativo, se eu faço muita academia, se eu faço muita atividade física, ando de bicicleta, faço um monte de coisa, conforme o que transpira, conforme a oleosidade do couro cabeludo. Entendi. Média geral, 15, 20 dias. E aí você tem que fazer essa higienização para não pegar fungo, para não ter cheiro, alguma coisa. Ou lavar a cabeça de uma, duas vezes por semana, aqui onde eu já coloquei a colinha aqui. O Décio sumiu. Desapareceu. E vai aparecer um novo homem agora. Isso só faz 20 anos que eu faço isso, então já tem uma certa... Só, né? Eu acho que ele entende só um pouquinho, gente, do que está falando. Olha, gente, é... Passa a mão. Não, vocês não estão entendendo. É perfeito. É perfeito, perfeito. Olha aqui. A gente vê o couro mesmo, né? É perfeito. Incomoda, Décio? Você sente alguma coisa diferente, assim? Nada, nada. É muito natural e... É fantástico. E é leve, né? Super leve. Então, quer dizer, não é aquela coisa que fica pesada, te incomodando? É, conforme o material que você usa, ela é um pouco mais pesada ou não, vai determinar pelo material. Por exemplo, as de silicone, ela é um pouquinho mais fechada, tela um pouquinho mais leve, e aí o material determina o quanto que isso vai ficar leve ou não. E aí a pessoa pode deixar o tamanho do cabelo que quiser. Que quiser. Hum... Nem tanto. Comigo nem tanto. Isso tem... Quem manda é o Zezinho, gente. Na realidade, a orientação é do profissional. Por ser um cabelo morto, Dani, ele é um cabelo mais ressecado que eu preciso de mais hidratação. Tá. Então, o que ele precisa? Ter um comprimento X, para que eu não precise ficar usando secador, usando muito produto... Entendi. Para que ele tenha uma durabilidade. Então, o tamanho, na realidade, a gente adequa para o perfil do cliente. Tá. O cliente chega lá e eu vou adequar para o perfil. Por exemplo, dessa é um advogado, pode chegar o Darsson na frente de um juiz com cabelão, né? Emo, não vai funcionar. Então, o cabeleireiro... Tipo o roqueiro, né? Isso, o cabeleireiro, quando é bom, ele precisa realmente adequar ao estilo do cliente. Mas sempre dizendo, todos esses cabelos de prótese capilar não funcionam muito compridos. Osazinho, e assim, quando você vai tirar para fazer essa manutenção, não vai estragando esse aplique? Você tem que renovar? Como é que é? Tem uma vida útil de seis a oito meses, se você tiver cuidado, ele chega a durar um ano, dois anos, dependendo do cuidado que você tem. Na realidade, a tela não estraga praticamente, a não ser por um acidente. O cabelo vai caindo. É mais o cabelo mesmo. O cabelo vai caindo e fica careca de novo. Que é igual ao nosso cabelo, né? Então, assim, ele é fininho, ele é um cabelo verdadeiro, viu, gente? Ele é cabelo de verdade. Cabelo humano, cabelo humano. E também precisa acabar, senão eu morro de fome. E a fábrica também, né? Precisa tirar... Adorei. Tem uma... Super sincero. Tem uma troca. Quando o cliente fala assim, nossa, Zezinho, durou dois anos. Eu falei, cara, assim, você me mata de fome, pelo amor de Deus. Faz alguma coisa para isso acabar mais rápido. É isso com ele, tá bom, Dássio? Não, pode deixar, pode deixar. Não, mas normalmente, uns oito meses é uma prática normal da durabilidade dela. Zezinho, para quem tem esse problema que está assistindo a gente em casa, está rindo, mas é de nervoso. Qual que é o primeiro passo, então? O que a pessoa tem que fazer para mudar de vida? Primeiro, procurar um bom profissional. Se o cara chegar lá e tem a lei da compensação, já que eu estou careca, eu quero colocar um monte de cabelo. Quer virar o Elvis Presley. Está errado. Você se olha, você pode se chocar e não se adaptar porque você está usando uma peça errada. Procura um bom profissional. Eu sempre digo assim, vai em todos os lugares que você puder e me deixe por último. Não coloca no primeiro. Vai... Me deixa por último. E verifica o que é melhor para você, porque quando chegar para fazer um trabalho desse, peça para ver o que vai colocar na sua cabeça, para não ser enganado. Porque tem muita gente que fala assim, ah, eu tenho tal coisa e na realidade não é. Tem pessoas que querem tirar o seu dinheiro, mas não estão preocupados com o que vai ficar na sua cabeça. E, gente, olha, conselho de amiga, é o tipo de coisa que vocês não devem comprar pela internet, tá? Porque eu já vi muita gente vendendo as próteses na internet. Aí, de repente, chega na sua casa, é uma coisa completamente diferente, não é cabelo natural. E aí você vai ficar ainda mais frustrado. Então, vá visitar esse profissional. Vai lá, vai ver com os seus próprios olhos. Vai pegar, vai sentir a textura do cabelo, não é, Zezinho? Normalmente, o cabeleireiro vai ter alguma peça cortada. Ele tem que ter uma peça cortada para colocar na tua cabeça, para você se ver com o cabelo. Porque, às vezes, faz tanto tempo que eu não me vejo com o cabelo, que eu nem sei como que eu me sinto com o cabelo. De repente, eu coloco e falo assim, cara, eu estava melhor sem e fica sem. Não é uma coisa que todo mundo tem que usar. Eu acho que algumas pessoas ficam muito bem carecas, careca, outras não. Eu, por exemplo, fico péssimo careca. Eu fico totalmente sem força. Eu acho que em 20 anos que eu uso próteses capilar, eu dormi uma noite sem. E acordei, a minha filha estava deitada, nós estávamos no final de ano em Búzios. Acordei a minha filha assim, pai, eu não olho para mim. Mas assim, porque eu sou apaixonado por isso, me faz um bem danado. Eu estou já chegando aos 60. Isso me dá energia que eu olho para mim e digo assim, cara, eu tenho só uns 40. Não, eu não diria 60 de jeito nenhum. Eu me sinto jovem porque o cabelo me dá essa força. O Zezinho está finalizando aqui e a gente tira essa capa aqui para poder mostrar o final de tudo. O Dássio já pronto para enfrentar qualquer disputa lá no tribunal, entendeu? Falar com qualquer juiz, conhecer qualquer cliente, convencer qualquer cliente de que ele é o melhor advogado para resolver o problema ali. Ó, gente, eu estou assim, impressionada porque é demais. É muito bom. Demais, demais, demais. É muito bom. Eu já fiquei impressionada a hora que o Zezinho falou que o dele também era. Eu já falei assim, não, como assim? Mas o bacana disso é você causar pelo menos dúvida, de você não bater o olho e falar assim, nossa, ele está usando alguma coisa. É que a dúvida é, será que é dele, será que não é? Já é muito bom. E isso está muito ligado à quantidade de cabelo e o quanto é transparente. Quando a gente fala VIP HD ou fala HD, a gente quer determinar a mesma coisa da televisão, alta definição de uma imagem. Qual é a imagem que eu quero? O couro cabeludo. Tem muita gente que vende, diz assim, ah, eu tenho o VIP HD, eu tenho o HD. Eu vou virar aqui a cadeira do Dássio só um pouquinho, ó, para o Beto mostrar aqui. Ô, Beto, aí pode ficar assim, Dássio. Está vendo? A gente consegue ver o couro cabeludo aqui embaixo, então fica perfeito, ó. Pode passar a mão, é cabelo natural mesmo, ó. Gente, é demais, é impressionante. Ah, a grande sacada disso é que realmente você consiga ter dúvida ou pelo menos olhar e conseguir ver o couro cabeludo. Adorei. 90% das peças que eu vendo, que o cara que me procura, o cara que despenca de Los Angeles, de Nova York, vem fazer comigo no Brasil, é justamente pela minha chatice de não fazer o que você quer. Chega lá, você fala assim, Zezinha, eu queria sair daqui com o cabelo do Sansão. Eu falei, cara, não fica bom. Ele faz o que é certo, gente. Eu de você. O que vai ficar bonito. Então, pode confiar, tá? Eu falo, se você vai ao médico, você não vai pedir um remédio. Você vai lá e espera que ele te indique o remédio que vai te curar. Exatamente, exatamente. Então, pra isso, você despencou de tão longe e procurou um profissional pra fazer. Enquanto o Zezinho tá dando aqui os toques finais, você já vai anotando aí o contato dele, tá na telinha. Vai visitar, vai conhecer, vai tirar suas dúvidas. Não vai logo assim de cara, ó, eu quero fazer. E pronto, tira dúvida, sabe, vai pra casa, pensa, fala, ó, vai ficar legal, conhece o trabalho, né? É uma coisa, assim, que você tem que resolver com calma e na hora de fazer tem que ter certeza daquilo que quer, né, Zezinho? Sim, não é uma coisa que custa 200 reais, é uma coisa relativamente, eu diria, que caro pra nossa situação brasileira. E que você precisa ter a convicção do que você vai fazer e que vai ficar legal. Muito bem. Senão não funciona. Aê, arrasou. Todas as peças, você precisa, todos os cabelos, usar algum produto pra deixar ele com brilho, isso é gel, mousse e creme de pentear, pra que ele fique no lugar certinho, bem arrumadinho. Ó, que chique, gente. Vamos tirar essa capinha dele aqui? Vamos tirar. Isso. E aí, agora é um advogado. Agora, ó. Nossa, pode levantar, Dássio, ó. Que isso, ó. Que chique. Estamos prontos aí, ó, pra ir pra uma festa muito chique. Ó, adorei, gente. Gostou? Gostou demais. Maravilhoso. Você já é apaixonado pela técnica, né? Já há três anos usando? Três anos usando. Minha esposa não pode olhar pra mim sem a prótese, porque senão ela não deixa eu nem entrar em casa. Eu vou continuar com eles aqui, batendo um papinho. Você que tá em casa vai beber uma água, mas vai ficar de olho na sua telinha, porque daqui a pouco o My Show tá de volta aqui na Rede Vida, hein? Até já. Tchau. 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 Tchau.